Todas as vezes que eu pego na viola Sinto que bate mais forte o coração É que eu me lembro da morena tão formosa A caboclinha que eu deixei lá no sertão É que eu me lembro da morena tão formosa A caboclinha que eu deixei lá no sertão Quando eu parti ela ficou chorando Com lenço branco do bordão me acenando Mas eu segui pelo estradão Deixei pra trás a caboclinha do sertão Mas eu segui pelo estradão Deixei pra trás a caboclinha do sertão Se Deus quiser um dia vou voltar Para rever meus pais e meus irmãos Vem depressa, também quero encontrar A caboclinha que eu deixei lá no sertão Vem depressa, também quero encontrar A caboclinha que eu deixei lá no sertão A caboclinha que eu deixei lá no sertão